Mais de 200 participantes de escolas de todo o estado competiram no oitavo festival de xadrez, promovido pela rede estadual de ensino. Alunos da escola estadual Nossa Senhora da Conceição, que fica no bairro Aviso, foram destaques na competição. Bom, em primeiro lugar foi muito bom eu ter vencido a competição, porque foi a primeira vez que eu participei de um campeonato como esse. E a sensação é muito boa. Aí nós temos o que o xadrez traz para a nossa vida, a concentração, a estratégia que muda tudo, né? Você fica com a mente muito mais concentrada em algumas coisas. O festival busca incentivar a adesão, o ensino e a prática do xadrez. Ao todo foram quatro categorias e entre o juvenil, destaques para os estudantes de Linhares e a turma não quer parar por aí. O momento mais emocionante da disputa é a primeira vez que você chega, que você ganha, que você está vendo a pessoa jogando com você e você aprende que isso é muito bom, porque te ajuda a fazer várias coisas, melhorar. Sim, nós pretendemos participar de outras competições e além disso treinar bastante para fazer aqui a escola no meio. A professora Ingrid acompanhou de perto a preparação da turma e, orgulhosa, disse que os meninos se dedicaram ao máximo. Os meninos se prepararam bastante, porque além das aulas dentro da escola, eles também faziam treinamento à casa deles, né? Fim de semana a gente sempre passava alguns problemas de checkmate, de aberturas do xadrez, então, além disso, eles também levavam os joguinhos para casa para estar fazendo esse treinamento à parte. A professora também destacou a importância da competição como forma de melhorar o desempenho dos estudantes em sala de aula. A gente percebe que alguns alunos que eram indisciplinados passam a ter mais disciplina dentro da sala de aula, através do xadrez.